É só cheirar que eu já me derreto Gordura só realça o sabor Eu já começo a me animar Olha lá, vou mergulhar A fritura é o meu amor Eu olho pra um donut e já tremo Sufgani, ó Saúde! Tudo que é frito tem valor Ah, esses são látiques Quero fritas e empanadas Croquetinhos e fritadas Quero enroladinho, salgadinho E um pastel A gente tá meio que fugindo do tema do Hanukkah Eu não quero nada cru Quero é viver O saudável não tem vez Pode vir, eu vou comer De tudo que eu provei Não há melhor sabor A fritura é vida É o meu amor Ai, olha o quente Olha o quente Ai, eu acho que eu queimei minha língua Minha língua está normal Olha aí, minha língua está normal I'm out marbar Tchau.